Olá pessoal, hoje como vocês podem ver pelo título, trataremos do assunto do rompimento das barragens e o perigo não só para o ambiente, como para as populações. Trataremos também das questões políticas, econômicas e da questão da improbidade administrativa do senhor ministro Ricardo Salles, do Ministério do Meio Ambiente. As fontes usadas para tratar do assunto estão na descrição. Primeiro, vamos tratar do tipo de barragens comumente usado aqui no Brasil. Segundo o que pude levantar, são barragens de montante, que são as mais baratas e mais perigosas. Estas são consideradas baratas, pois sua capacidade de armazenamento pode ser sempre ampliada fazendo o alteamento das barragens, ou seja, aumentando a faça de contenção da mesma. Estas são as mais perigosas e de maior impacto ambiental pela quantidade de água estocada. Para separar a água do rejeito sólido, é necessário o uso de filtros, e isso encarece o custo da mineração. E nestas barragens que temos aqui, tais filtros não são usados. E agora, para entendermos o tamanho do perigo no estado de Minas Gerais, vamos a algumas das informações que eu pude coletar. Segundo a procuradora de justiça e membro da Força-Tarefa Rio Doce, Andressa Lanchote, caso eu tenha pronunciado o nome incorretamente, me desculpem, Existem pelo menos 400 barragens de rejeitos em Minas. Sendo que, dentre estas, quase 10% precisam ser monitoradas devido a perigo de ruptura e potencial dano grave ao meio ambiente e comunidades humanas próximas. Ela mesmo admite que, provavelmente, existem outras além destas que também podem acarretar em risco. A Fundação Estadual de Meio Ambiente aponta para a existência de 50 barragens sem garantia de segurança, mas nem todas estas são de rejeitos. Além disso, ainda temos o caso das barragens abandonadas pela mundo mineração que obrigaram o governo a assumir os cuidados destas por representarem perigo pelos minerais tóxicos acumulados nestas. Estas barragens levam a perigo para as comunidades próximas, risco de contaminação ambiental e, além do dano direto, também implicam impossível contaminação da água de cidades, como, por exemplo, a área metropolitana da Grande Belo Horizonte, com quase 6 milhões de habitantes. Sobre esta tragédia em específico, até o momento em que gravo este vídeo, foram contabilizadas 58 mortes, 361 pessoas foram localizadas e 305 estão desaparecidas. Além destas, ainda temos 130 pessoas desabrigadas e 23 hospitalizadas. Um dos links na descrição contém informações que vem sendo atualizada e recomendo que aqueles que desejarem pelas notícias mais recentes olhem em tal link ou façam uma busca por vocês mesmos, pois é inevitável que estes números fiquem desatualizados. O Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais solicitou o bloqueio de R$ 1,6 bilhão da mineradora Vale para garantir pagamento de indenizações das famílias das vítimas e sobreviventes do rompimento da barragem 1 da mina Córrego do Feijão em Brumadinho. O advogado-geral da União, André Mendonça, declarou que a mineradora Vale pode ser responsável nas esferas civil, administrativa e até criminal. Em 2015, após a tragédia da barragem do Fundão em Mariana, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais chegou a avaliar uma legislação mais severa sobre a questão das barragens, incluindo a potencial proibição de barragens de montante, como estas que causaram estes acidentes. tanto o atual quanto o caso de Mariana. Mas a proposta foi abandonada. E agora temos este incidente e isso nos faz parar para pensar qual será o resultado dessa vez. E com isso, precisamos pensar nos envolvidos. Isso nos leva ao atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Este mesmo, antes de assumir o cargo, ainda em dezembro de 2018, já havia sido condenado em primeira instância por improbidade administrativa em um processo sobre alteração de mapas da várzea do Rio Tietê, no qual este beneficiou uma empresa mineradora, quando mesmo era secretário do Meio Ambiente da administração de Geraldo Alckman do PSDB em São Paulo. Os promotores Leandro Henrique Leme e Silvio Marques em documento enviado ao Tribunal de Justiça de São Paulo pediram pela imediata perda da função do ministro Salles. Estes mencionam o seguinte no documento. Ricardo de Aquino Salles ocupa a posição mais relevante no sistema ambiental paulista e mesmo assim pessoalmente determinou a realização de alterações fraudulentas no plano de manejo da APVART. Todas elas desfavoráveis ao meio ambiente. Pessoal, apenas para complementar toda essa questão do ministro Ricardo Salles e do quanto podemos confiar no governo atual em questões ambientais, gostaria de relembrar vocês do que nosso excelentíssimo presidente teve a dizer sobre o Ibama após ser multado por pescar em reserva ambiental. Deixo foto tirada durante a atuação de Jair Bolsonaro por pesca dentro da Estação Ecológica de Tamoios na região de Angra dos Reis no Rio de Janeiro em 2012. Vocês podem ver agora na tela e também estará enquanto leio a declaração do mesmo. Não vou mais admitir o Ibama sair multando a torto e a direito por aí bem como o ICMBio essa festa vai acabar. Então chegamos a inevitável conclusão. Será que podemos confiar em tal sujeito para fazer a devida cobrança das mineradoras? Será que podemos confiar em um poder executivo que escolheu este sujeito que já havia sido condenado antes de assumir o cargo? Este assunto não encerra aqui infelizmente. Pois eu tenho um outro assunto para trazer a vocês envolvendo outras questões ambientais no nosso querido país que pintam um cenário tenebroso. Desta vez eu encerrarei o vídeo com um de meus poemas favoritos que já apresentei um bom tempo atrás em um vídeo a vocês. Eu me refiro a não pergunte por quem os sinos dobram escrito por John Dong nenhum homem é uma ilha isolado em si mesmo todos são parte do continente uma parte de um todo se um torrão de terra for levado pelas águas até o mar a Europa ficará diminuída como se fosse um promontório como se fosse o solar de teus amigos ou teu próprio a morte de qualquer homem me diminui porque sou parte do gênero humano e por isso não perguntes por quem os sinos dobram eles dobram por ti. O psiscético adverte Ceticismo faz bem a saúde as fontes estarão na descrição do vídeo se você gostou do vídeo que acabou de assistir inscreva-se no canal deixe seu joinha no vídeo e na página de facebook se desejar sinta-se livre para compartilhar o vídeo caso não tenha feito ainda clique no sininho do youtube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de facebook a página de facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão vida longa e próspera e próspera e próspera a próxima